Vá, 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 vá. Tenho que dar. Hã? Tenho que dar. Vá, é possível. Vá, vá, vá. Por favor, coragem, ó. Sá-te. 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 Vamos, vamos. A pola para esta máquina, pá, isto não é justo. Não é justo, pá. Qual é o problema? Qual é que é o problema? O que é a máquina? A máquina está variada. Parece-me estar tudo bem. Tudo bem? Tudo... Você faz ideia qual é que é a probabilidade de fazer o quê? Oitenta? Cem? Cem jogadas e não sei de nada. Sabe qual é que é? Olha... Pouco. Muito pouco. Quase impossível. É a sorte. Sorte? Sorte? Não venha com sorte. Eu estudo estas coisas. Pode falar mais baixo? Pode? Posso? Posso. Tem que mudar as outras pessoas e isso pode ser um problema. Peço-me desculpas. Eu fico um bocado do outro lado. Peço-me desculpas. Não, não. Só um bocadinho. Sério. Peço-me desculpas. Já me piores, né? Sabes comigo. Eu me deixo... Me deixo... Me deixo me encerrar. E eu só pedi, se fosse possível, só mais um créditozinho. Só para ficar com meio copozinho e deixar na... O jogo foi. Isto agora vai lá. Não? Porquê? Porque já teve crédito a mais. O melhor que tem a fazer agora é pensar em pagá-lo. Sim, mas eu estou... Vou, vou, vou... Juízo. Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. Existe. Tem que dar, senhor. Concentra. Não, tem que dar. Não, não.